Irmãs, bem no comecinho desta quaresma, a liturgia nos trouxe o trecho do profeta Jeremias que nós ouvimos na primeira leitura e o Salmo I. Naquela ocasião nós refletíamos que o Salmo I é o resumo dos 150 salmos. Ele fala dos dois caminhos, do homem justo que segue a Deus, que é como a árvore plantada à beira da torrente, está sempre verdejante e produz frutos o ano inteiro, e do homem ímpio, o mal que se afasta de Deus, é como a palha seca no deserto. É interessante nós reconsiderarmos uma vez mais que o salmista diz assim, Feliz quem não anda nos conselhos dos perversos, feliz quem não para com os malvados, feliz quem não se senta com os zombadores. Andar pelos conselhos dos perversos, são as más companhias que não se trata apenas de pessoas, mas de ideologias, de pensamentos. Uma pessoa que não segue os maus conselhos dos perversos, ela é preservada, ela vai produzir frutos, porque é um risco muito grande a gente brincar com a verdade e a integridade da nossa fé. Feliz quem não anda no caminho dos perversos, você vai andando na companhia dos maus conselhos dos perversos, já não está bom, mas se você parar com os malvados, você está dando asas para que a maldade infiltre como um vírus do seu coração, do seu pensamento, da sua postura. Não andar, não parar, não sentar-se. Na Bíblia, quando apresenta o anúncio da palavra sentado, é o mestre que ensina. Então quem não se assenta com os zombadores, é quem não ensina as coisas erradas para os outros. Então quem faz isso, não manda nos conselhos dos perversos, não para com os malvados, não se assenta com os zombadores, é como a árvore que está plantada à beira da torrente. Os frutos vêm a seu tempo. Mas, bem outro, então, é a sorte do ímpio, que acha que pode viver longe de Deus, acha que pode brincar com o perigo, acha que pode se expor. Quem se deixa dominar pela maldade, é igual um vírus que penetra no ser da pessoa, e que ela não se dá conta do que ela está pensando, do que ela está decidindo. Então ela ficará igual uma palha seca, não vai produzir frutos. Não adianta insistir, porque a seca não lhe permite ficar verdejante. O mesmo tema dos dois caminhos é apresentado pelo profeta Jeremias. Quem está perto do Senhor, quem teme o Senhor, quem cuida da fidelidade ao Senhor, é como uma árvore plantada à beira da torrente. Quem se descuida das coisas de Deus, não se interessa, não leva em conta o que Deus diz, então é como um cardo ou uma folha seca no deserto. Que nós queiramos escolher o caminho das torrentes de águas vivas do Senhor, que jorram para nós através da sua palavra, através dos sacramentos, através da nossa oração. Modesta que seja a nossa oração, pobre que seja a nossa oração, porque todos nós somos limitados, ela é suficiente para nos manter verdejantes e frutíferos à beira das torrentes da graça do Senhor. O Evangelho vai nesse mesmo caminho. O mal é o rico, é pulão. É pulão é quem faz muito banquete, só pensa em banquetear-se sem se interessar, de solidarizar-se com os que necessitam. O rico nem ganha nome. Na Bíblia, quando não tem nome, é um mau sinal. Na Bíblia, o nome, além de ser importante, demonstrando o amor de Deus, ainda tem um sentido ainda. Lázaro, que não conseguia se alimentar, nem do que caía da mesa do rico é pulão, ele, o seu nome significa tomado por Deus nas mãos. Lázaro é aquele que é tomado por Deus nas mãos de Deus, na ternura e no carinho e no cuidado de Deus para com ele. Então, esse Evangelho, ele nos ajuda a perceber que, de fato, Deus é misericordioso ao infinito, mas ele é também justo. Se nós não praticarmos os seus ensinamentos, não correspondermos à vontade dele, o destino dos maus é a perdição eterna. O rico é pulão, ele foi para a perdição eterna, ficou no sofrimento. E depois da morte, não tem jeito da pessoa tomar nenhuma iniciativa. Bem que ele viu Lázaro e pediu a Abraão para Lázaro umedecer a ponta da sua língua com um pouco de água, não foi possível. Pediu a Abraão, manda Lázaro lá avisar meus irmãos, senão eles virão para aqui também. E aí Abraão diz assim, se eles não escutam Moisés e os profetas, ou seja, se eles não escutam a palavra de Deus, não adianta ninguém nem ressuscitar dos mortos e voltar lá, que eles não vão dar ouvidos. Sejamos nós, queridos irmãos e irmãs, Lázaros, Lázaras, que nos sintamos tomados pela mão de Deus, pelo amor de Deus, que nos ama infinitamente, para que a nossa vida trilhe esse caminho da salvação. Escolhamos o caminho do bem, para nós não andarmos nos conselhos dos perversos, não pararmos com os malvados, não nos assentarmos com os zombadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.